Que saudade que eu tenho de nós no colchão Mas eu sei que é melhor não viver na ilusão Eu sempre quis te amar, essa era a minha intenção Se eu te magoei, eu te peço perdão Tudo que a gente viveu só serviu de lição Pra poder amar e sentir emoção Mas por enquanto vou vivendo nessa confusão De namorar ou ficar solteiro no bailão O seu olhar ainda ilumina o meu coração Eu vou curtir, não me ilude, pensar em evolução Marca de base manchou o meu manto do timão Ainda não esqueci seu beijo nem o seu batom Só não quero ficar sozinho nesse louco mundão Se for pra ser eu não sei, Deus tá na decisão Deus tá na decisão Sozinho não fico não Cansei de me apegar Vou ficar só que é melhor sem me apaixonar Que tá uma pior sem me apaixonar Que tá uma pior sem tua mão focada em uma só Que tá uma pior sem me apaixonar Que tá uma pior sem me apaixonar Que tá uma pior sem me apaixonar Pra poder amar e sentir emoção Mas por enquanto vou vivendo nessa confusão De namorar ou ficar solteiro no bailão O seu olhar ainda ilumina o meu coração Eu vou curtir, não me ilude, pensar em evolução Marca de base manchou o meu manto do timão Ainda não esqueci seu beijo